Das igrejas que militam na obra da restauração de todos, cujo presidente, nosso querido Pastor Márcio de Barco de Fulim, me deu a honra de hoje estar aqui, eu no papel de vice-presidente. Me deu a honra de representar essa instituição da qual vocês fizeram parte até hoje. E... passa rápido, né? Passa rápido, sim. Vai ficar na memória todo o trabalho realizado, os cultos, as tarefas que já foram dadas para vocês, como jovens nesta obra. E agora, mediante as palavras que foram ditas pelo Pastor, tornam-se hábitos, sim, a exercerem funções mais importantes, na obra, União de Varões, União de Varões, que estarão recebendo vocês de braços abertos, com certeza. E avaliando, analisando a vida de vocês, escrevemos algumas palavras que deixamos registradas aqui, na forma de dedicatória, da Bíblia Branca, que será presenteada a vocês pela humoralde. com muito carinho, muito carinho, muito amor. Diz assim, Lucas e Sulamita, A vida tem os seus reveses, alguns difíceis de entender, situações, experiências vividas e que nunca mais se queira passar. Porém, oportunidades surgem, sim, vindas do Criador, que são verdadeiras portas para o rejuvenescimento da esperança de viver e dão alento a quem é agraciado ou agraciada por elas. Vocês têm sido alvos das bênçãos divinas quando, neste momento, o Senhor abre uma nova página, uma nova página da vossa história. Neste capítulo, não há espaço, não há espaço para o que já foi redigido anteriormente. Não. A pena do destre o escritor é capaz de desenvolver as mais lindas composições, os mais velhos poemas e as mais nobres lições de comportamento e caráter para um casal que queira se inspirar em suas perfeitas obras. Que ele tenha inspiração frequente, sua mente. Lucas, em vosso lar, de modo a transformá-lo num livro de grande relevância para todos os que o cercam. A admiração do amor mudo como a âncora capaz de firmar a vossa embarcação, ela deve ser constante, sabendo-se que os tripulantes, os tripulantes principais, trazem como bagagem experiências vividas de tempestades e de um tempo velhos. Essas experiências só deverão servir para fortalecer cada vez mais a vossa união. Amém? Amém. hoje e abrir caminho para um futuro promissor e novo. Novo. Cheio de vida e da presença de Deus. Vivam. Lucas e Solanita, vivam. Vivam intensamente o vosso amor e saboreiem cada palavra a ser escrita de vossa história, sabendo que a vossa trajetória guiada por Deus vos conduzirá a novidades maravilhosas de uma vida a dois repleta de superação. Deus nos abençoe. É o que deseja orgulhosamente a vossa querida homem hombrado. Amém. 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 E assim, um homobracho agradece a oportunidade para somar.